Mais a expectativa de vida dos brasileiros, no ano em que eu nasci, em 1945, há 66 anos atrás era de pouco mais de 40 anos, hoje já supera os 73 anos, o que me dá algum otimismo em viver alguns anos mais e viver com saúde, praticando atividades físicas e me alimentando corretamente e procurando ser feliz, o máximo que possa. Mas eu queria abordar agora, em relação à saúde, um tema que me gerou perplexidade, que é o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff em várias estações de rádio, numa viagem que fez ontem ainda a Minas Gerais, a respeito da regulamentação da Emenda 29. Que, como todos sabem, destina um patamar mínimo de recursos da União, dos Estados e dos Municípios para o financiamento das ações de saúde. Essa emenda carece ainda de uma lei regulamentadora, embora uma boa parte delas a seja autoaplicável. Mas o fato é que a falta de uma definição mais precisa do que sejam gastos em ações de saúde, permite que estados e municípios gastem a pretexto de ações de saúde em atividades que possam ter, eventualmente, alguma incidência sobre a saúde, mas que não são ações de saúde, efetivamente. A rigor, até o asfaltamento de uma rua que leve ao hospital, em algumas circunstâncias, são incluídas como gastos da saúde. De modo que é preciso regulamentar. E, além disso, a União Federal vem se retraindo, pouco a pouco, no financiamento do SUS. Isso é que é verdade. Se pegarmos os últimos dez anos, nós verificamos que, aos poucos, a União vai saindo devagarinho, pé ante pé, da sua contribuição nos gastos com saúde dos três níveis da Federação. Os prefeitos, cada vez mais, investem em saúde, aplicam recursos orçamentários de saúde muito acima dos 15% previstos na Constituição. Prefeituras que investem 30%, 35%. Alguns estados não cumprem. O meu estado, o estado de São Paulo, o governo de São Paulo, cumpre, mas muitos estados não cumprem. E a União Federal vem se retraindo. A tabela do SUS, há muito tempo, precisa ser atualizada. Hoje, o preço, o que as entidades filantrópicas, responsáveis por 40% dos atendimentos de saúde no Brasil, recebem pelos procedimentos médicos, não cobrem, na generalidade, nem metade dos seus custos. E o que nós temos é uma crise constante.